Saudações, meus jovens, tudo bem com vocês? Eu espero que estejam todos bem. Meus amigos, bem ao sul, na ilha de Edisto, na Carolina do Sul, você pode encontrar muitas histórias. Dentre elas, existe a sinistra lenda de Julie Legare. Sou César, do canal Lenamundi, e meus caros, uma lenda urbana que acerca esta ilha é o conto de Julie Legare. A história que se conhece há muito mais de 100 anos é que Julie, que sempre foi descrita como uma menina ou pré-adolescente, adoeceu com difteria durante uma visita à família. Embora pareça que ela morreu, ela realmente entrou em coma. Acreditando que ela havia morrido, seu corpo foi enterrado na cripta da família, Trancando e lacrando dentro do monzoléu, esse terrível engano selou seu destino também. Mas antes de conhecermos mais essa lenda, gostaria de pedir a todos que já deixem seu like no começo do vídeo, pois me parece que só quem está deixando o like e vendo o vídeo inteiro está recebendo as notificações. E se possível, compartilhe esse vídeo com os amigos para ajudar a divulgar o canal. Agora, vamos conhecer um pouco mais dessa lenda, indo agora direto aos fatos. Quando os raios dourados da luz do sol brilham, através das árvores, cobertas de musgo espanhol, na igreja presbiteriana na ilha de Edisto, é fácil pensar que uma sombra lenta se movimenta. No que diz respeito às histórias de fantasmas na ilha, a igreja presbiteriana, ou mais especificamente seu cemitério, é o lar de um dos contos locais mais populares daquela região. É a história de Julia Legari. Em algum momento de 1800, uma garota chamada Julia Legari foi visitar sua família em Edisto, Ireland, na Carolina do Sul. Uma vez lá, a garota adoeceu, pegou uma lara e difiteria e uma outra doença mortal naquela época. Ela morreu pouco depois de adoecer. E, como se acreditava anteriormente serem possíveis, doenças eram transmitidas pelos mortos. Um caixão foi construído às pressas e ela foi enterrada na sepultura da família. Anos depois, houve outra morte e o mausoléu foi reaberto para colocar um novo caixão. Para a surpresa dos presentes, um esqueleto caiu na frente deles. Aparentemente, a garota que havia sido enterrada anos antes estava apenas em coma e, quando acordou, lutou para sair do caixão, mas estava fraca demais para mover a tampa de concreto do mausoléu. Marcas de arranhões cobrindo toda a porta, mostrando o pânico que ela sentia antes de morrer e com muita pressa de sair dali. Os restos mortais da garota foram enterrados novamente, assim como os do parente cuja morte levou à descoberta sombria. E a porta foi fechada novamente. Ainda chocados com a horrível descoberta no mausoléu, membros da família da jovem visitaram o cemitério para prestar suas homenagens e rezar para que eles perdoassem suas ações naquele triste caso. Quando fizeram, a porta que havia sido fechada estava aberta. Pensando que a porta deve ter sido o resultado de um mau fechamento, eles fecharam a porta novamente e foram para casa. Algumas semanas depois, um clérigo da igreja viu que a porta estava aberta e ordenou que fosse fechada. Isso aconteceu repetidamente ao longo dos meses. Cadeados e correntes inquebraveis eram usados para mantê-la bem fechada. Mas ele sempre quebrava e a porta se abria. Há apenas 50 anos, foi colocada uma porta que só poderia ser removida por máquinas pesadas, do tipo usado nas indústrias, e a porta foi aberta também. Júlia deve ter ficado particularmente irritada com aquela porta, pois não só estava aberta, mas dava para ouvir os gritos loucos do mausoléu à noite. Foi quando todos pararam de tentar fechar a porta. Até hoje, a porta original nada mais é do que mármore quebrado, encontrado na soleira gramada do túmulo. Agora que não há portas no mausoléu da família, acredite que o espírito da jovem pode descansar. Mas ainda há quem diga que ela está no mausoléu, só para garantir que ninguém se atreva a ter a ideia de colocar uma porta ali mesmo, no que a matou anos atrás. Diz a lenda que os visitantes que saem da igreja a cada ano vão até o cemitério para dar uma olhada no mausoléu e caminham ao redor dele para ver onde a infeliz jovem morreu. Alguns relatam sentindo uma essência ao seu redor, e outros afirmam ter capturado imagens de suas câmeras que não podem ser explicadas. Quanto ao que Julie pensa dela, bem, parece que ela está bem com as pessoas que visitam o túmulo. Mas nem pense em querer que a porta se feche de novo. E vocês, meus jovens, o que acham dessa lenda? Estamos sempre trazendo alguns assuntos interessantes para vocês. Dê suas opiniões para a gente, que é muito importante. Se você ainda não conhece o nosso canal, tratamos de casos sobrenaturais e mistérios sem solução. E já se inscreva no canal e ative o sino. E não esqueça de deixar seu like, pois é muito importante para que o YouTube possa lhe enviar notificações. Também temos um grupo no Facebook chamado Casos de Assombração, onde os membros relatam o que aconteceu com eles e suas experiências. Vou deixar o link para vocês na descrição desse vídeo. Se puder ajudar, compartilhe esse vídeo com os amigos. Ajuda muito a divulgar o canal. E se assistiu a gente até aqui e gostou, não sai sem antes deixar seu like. Um grande abraço a todos, fiquem bem e até a próxima. E aí E aí E aí